Música Muito boa tarde amigos do Jornal Dimensão O Dimensão News está na beira do Rio Trombone, daí como é de praxe Estamos aí junto com você nesse horário da tarde, nessa edição Muito obrigado por você estar com a gente A você que nos vê, a você que está em qualquer lugar, qualquer cidade Muito obrigado, esse é o Dimensão levando informações, notícias Gente, está um calor muito forte aqui Os senhores podem ver inclusive em direção ao mar Essas ondas lindas, maravilhosas do mar do entroncamento do rio Tramandaí Que flui com o mar aqui, junto ao mirante Hoje, por exemplo, nós temos numa quinta-feira à tarde Já praticamente segunda-feira agora é o Natal Os preparativos de um Natal 2023 Hoje, mesmo com esse calor, era para termos alguns pescadores aqui na prainha Mas está mais calmo Acreditamos que hoje não está para peixe Que o rio Tramandaí está calmo Mas não está aquele alvoroço todo, né? Correria de pescador, de peixe Olha a tranquilidade do rio Tramandaí Direção à ponte Tudo calmo Tranquila A nossa imagem do litoral norte para você Esse é o Jornal de Dimensão Muito boa tarde a você que nos vê Obrigado pela companhia Às quatro horas a gente tem uma entrevista Com um nutricionista Na JJ Serviços Médicos Para levar até você Para você que tem problemas de diabetes De pressão arterial Nesse verão, muito caliente, muito calor É uma receitinha para você aliviar, né? Uma comida mais leve Daqui a pouco Aguarde Está aí imagens, então, para você do rio Tramandaí Aqui da cidade de Balneária que cresce muito E que está começando Tramandaí do outro lado com seus edifícios maravilhosos E nós aqui na Barra Na Barra, onde muitos pescadores Com esse calor não estão chegando, não Estamos com uma temperatura envolvendo 28 graus Uma temperatura quente Hoje está menos abafado que ontem, né? Onde estava mais abafado Ontem, quarta-feira Hoje já está assim, ó Muito obrigado a você, amigo, meu amigo Um boa tarde Dá um oi aí para a gente Hoje nós teremos No final da tarde ainda Sorteios De mais almoço Do restaurante Cantina Dona Ana Que já amanhã Completa o terceiro ano consecutivo Né? De abertura aqui na praia Eles que vieram de Porto Alegre E agora Amanhã o Dimensão News Transmite ao vivo Né? O bolo Que vai ser entregue Aos amigos clientes Também a você Que vai almoçar gratuitamente A gente vai colocar amanhã Dez amigos Para almoçarem gratuitamente Junto com o Dimensão amanhã Ok? Obrigado Vamos lá Notícias Plantão de Polícia Vamos lá Plantão de Polícia Alan Parece que alguma coisa Houve em Arroio de Sal Obrigado Militar Polícia Civil Vem trabalhando Acabaram Prendendo Gente Essa noitada Aí Em Arroio de Sal Cinco elementos Criminosos Armas Drogas A coisa foi grande A gente pensa Que só a tramanda Está recebendo Um fluxo De marginais Aí Mas Praias Que nem Arroio de Sal Xanglar Capão Torres A coisa está preta É em todo o litoral Né Bueno O pessoal está aproveitando O calor E vindo para a praia Achando que aqui Não tem lei Mas tem lei Tanto é Que foi desarticulada Essa quadrilha Tá Foi uma operação Da Polícia Civil Eles já estavam Com trabalho De inteligência Pegaram um pouco Do reforço Da Operação Verão E começaram A ir nos lugares Que deveriam ir E nesses lugares Eles encontraram Máscaras do Coringa Do personagem Coringa Tanto é Que esse foi o nome Dado a operação Operação Coringa Encontraram também Diversas armas De calibres diferentes Quantidades de dinheiro E muita droga Também Tá Tu vê só hein A coisa Tá nesse pé Você não acredita Né Mas a situação Tá perigosa Vamos dar uma passada Assim na praia No litoral Tramandaimbé De ontem Pra hoje Você vê em Xanglã A rua de Sol Já foi feita Isso aí O trabalho lá Tá pesado Da Polícia Obrigado Aqui A Delegacia Municipal De Imbé Já que Tramandaim Tá parado Tá quase Aliás A gente vai mostrar Daqui a pouquinho A construção Da Delegacia Civil Tá quase pronto É Perto da UPA Aqui em Tramandaim Gente Ontem Foi apresentada Muita gente A Delegacia De Polícia Civil De Imbé Que tá fazendo O plantão Agora do verão É Por viaturas Obrigada Da guarda E muito trabalho A guarda Civil Apresentou Traficantes Jovens De 20 22 anos Dois elementos Foram presos Né E apresentados Isso aí Foi uma prisão Da guarda Municipal Do Imbé Aliás Detramandaim Do Imbé É Um foragido A justiça Tava roubando Lojas E o pessoal Ligou Para um 513 A guarda Foi atrás Prendeu o cara E o cara Já tava Com uma Né Aquela listinha Na polícia Já não era Gente boa Não Ontem O delegado Alexandre de Souza Apreendeu O motorista Que fez a segundinha No crime No homicídio Do bairro Presidente Aqui E o cara Vem dizer que é Uber Pois é As investigações Estão correndo Mas ele foi preso Ontem Esse homicídio Aí Acabou Duas pessoas Morrendo Ontem Local Com tiros Nós tivemos Aí na madrugada Também A brigada Prendeu Um elemento Armado Em Imbé A brigada Deu voz De prisão Para o elemento Foi Queixas Da comunidade Que ele estava Armado Foram ver O cara Também Era foragido Também Estava sendo Procurado Prenderam Ele Mais um cara Que estava Com ele De novo Na delegacia De Imbé Deu marido A penha Ontem Briga entre marido E mulher E tudo Deu Na delegacia De Imbé Também Tiveram Problemas De Pequenos Tráficos De narcotráfico Também Na delegacia De Imbé E assim Os senhores Vem vendo O que está Acontecendo No litoral É um trabalho Bem forte Da brigada De 190 E da guarda Municipal Pelo 153 Certo? Você pode ligar Para eles Eles vão Atender vocês Nessa operação Alan, boa tarde Boa tarde, Bueno Tudo bem com o senhor? Quem nos vê Como é que está A situação aí? A Maria de Lourdes Apareceu por aqui Nos dando um boa tarde O Roberto Marques Nos deu um boa tarde A Ângela Nos deu um boa tarde O Adelar Nos deu um boa tarde Nos acompanhando De Gravataí A Fátima Tavares Nos deu um boa tarde A Geni Também nos deu um boa tarde A Rejane Nos deu um boa tarde E o Alcione Mota Nos deu um boa tarde Oh Alcione Boa tarde para vocês Obrigado por esse carinho Por estarem junto com a gente Vai abrindo aí Vai dando um alô Quero ver você aí Boa tarde Obrigado pela companhia Olha só que imagem Aqui do Rio Tramandaí É Embé Tramandaí Está aí Verão 40 graus Ah Esse calor Que está hoje aí Bonito Hoje está um dia bonito De verão Hoje está o dia propício Para ir lá para o outro lado Dar um mergulho É verdade Bota na telinha Do Dimensão aí A construção Da Delegacia De Polícia De Tramandaí Bem Ela deu uma parada No início Mas Voltou Com força total Os trabalhos Desta Delegacia Do Estado Aqui no município De Tramandaí Uma delegacia Que deverá ser modelo Já nos próximos meses Deverá ser lançada Pertinho da rótula Da UPA Para quem conhece Aqui Na Flores da Cunha Em Tramandaí É uma delegacia Modelo Realmente Tramandaí Vai receber isso aí Outra coisa Também está abrindo Muitas empresas Aqui Rede de Submercados Embé também está recebendo Agora Novas empresas Submercados Está começando A dar uma girada No verão Um pouco O dinheiro do comércio Essa é esperada Ontem Toda cidade faz shows De Natal Em praça Na rua E ontem A Praça da Tainha Aqui Também fez um show De Natal Com som Ali Para Levar uma alegria Aos veranistas E naquele meio todo Na guarda municipal Estava parada Ali uma viatura E veranistas Gente que estava ali Assistindo o show Foram na guarda E reclamaram Sobre elementos Que estariam Vendendo Troxinhas De algo Ilícito Né É a Branca pegando Né A guarda municipal Averigou Né Prenderam o elemento Que o elemento Não quis ser preso Estava carregado De material Né Ele deu a Aposado Onde ele estava Foi feito Uma Uma limpeza E aí realmente A situação Foi essa Apresentada A delegacia do Imbé Foi preso O elemento Que também Era foragido Da justiça Agora imagina Os senhores Essa história Do Sai um pouco Do presídio Eles não voltam mais Não voltam mais Eles não tem nada A perder Mas são bem Boca aberta Também né Bueno Viram que a Guarda municipal Estava ali Fazendo a contenção Do show E vão vender Na frente Da brigada Da guarda É pedir Para ir Para o presídio Voltaram Para o presídio De repente O cara estava Com saudade Lá Fez boas amizades Lá E quis voltar Para os amigos É Pois é Se ele vende Para isso Alguma facção Está atrás Alguma história Ele tinha que Prestar dinheiro Para alguém É Se enrolou Os pés A guarda Prendeu ele Estava achando Presídio A Arceli Apareceu por aqui Nos acompanhando Jardim Atlântico Nos deu um boa tarde A Ione Apareceu por aqui Disse Embé Na mídia Boa tarde O Telvi Disse Boa tarde Já estão em Tramandaí Para passar o Natal Ô companheiro Mostra aqui Um pouquinho Aqui ó Olha o A barra De Tramandaí Está meio Quietinha agora É Muito calor Aqui gente Quase 30 graus Aqui Mas Está bom Está bonito Está bonito A Jussara Nos deu um oi O Alcione Disse Boa tarde Meus queridos A Rose Pereira Nos deu um boa tarde A Enilza Silva Nos deu um boa tarde O Marcelo Disse Que beleza Obrigada E a Polícia Civil Agindo juntos Muito bom Jandir Nos deu um boa tarde Também Está nos acompanhando De novo Atramandaí A Antônia Disse boa tarde Já estou em Imbé Chegando de Guaíba Que felicidade E o Jorge Alves Nos deu um boa tarde Pois é Eu quero parabenizar A Guarda Municipal Pelo belíssimo trabalho Que eles vêm fazendo Tanto em Tramandaí Como também no Imbé Só que eu achava Que Tramandaí Tinha que ter Mais viaturas na rua Mais gente Tramandaí Imbé está trabalhando Bem Tem mais gente na rua Mais viaturas Ontem nós tivemos Na delegacia de Imbé Tramandaí atendeu Uma ocorrência Né E Imbé estava com Três viaturas na rua E chegou Três ocorrências Duas da Brigada Três da Guarda De Imbé Uma da Guarda De Tramandaí Então Para a gente ver O panorama da situação Todos estão trabalhando Todos O trabalho é muito bom Inclusive Do batalhão de choque Que está vindo para a cidade Todo final de semana Para reforçar A movimentação Nesse verão Né Bandeira amarela Na beira da praia Entra Mandai Aqui no Imbé também Bandeiras amarelas Né No mar Para você ficar Mais tranquilo E a gente está cobrindo Isso aí Quem anda lá Fala aí Ela Bom O Edmilson Apareceu por aqui Nos dando uma boa tarde O Naim Baldes De Santana do Livramento Apareceu por aqui também A Fátima Terezinha Nos deu uma boa tarde E o Marcelo Disse verdade Muito bom A Guarda Municipal Agindo forte no litoral É um trabalho muito bonito Da Guarda Está aí Está dado os parabéns Estava aí o Rogiano Delegacia de Polícia Civil Dembé O plantão Estava Agitado Muita gente Da Polícia Civil Trabalhando É o reforço Do verão Que chegou As viaturas Da Civil Muita gente Trabalhando Com mais Essa turma Toda aí Né Ajudando Bom É Hoje é quinta-feira Quase Três horas da tarde Nós estamos aí Aqui no No Dimensão News Para você que nos vê Olha só A entrada do mar ali É lindo Aquelas ondas brancas Com mar de tramando aí Para você aí Meu amigo Que está longe Que está no estado Né Como é que está A temperatura do seu estado Está bonito aí O calor da sua cidade Imagina Tem muita cidade Que está queimando Está torrando E a praia está aí Hoje é quinta-feira Nós tivemos Olhando a meteorologia Eu e o Alan A previsão É de tempo bom Para o final de semana Deve mudar Na segunda-feira Deve chegar Em uma instabilidade Um pouquinho frio De repente Algumas pancadas De chuva Natal Mas vai ser Um bom fim de semana Maravilhoso Isso é bom Vai vir gente Para a praia A partir de hoje O pedágio Né As 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 casinhas Da 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 Freeway Já estão Preparadíssimas As vigias Ali Para receber o dinheirinho Que não vai ser pouco A Ângela Disse o seguinte Boa tarde Tapa buraco Em Nova Tramandaí Lagoa Uma vergonha O Eduardo Nos deu um boa tarde Também A Jurema Schaefer Nos deu um boa tarde O Luiz Carlos Disse Boa tarde Luiz Do bairro Indianópolis Bom trabalho O Júlio Disse Boa tarde A ciclovia Na avenida Beira Mar Só cabe uma bicicleta Se vem uma Uma de frente As duas batem Tem dois metros e dez Parece aquilo lá Pequeno mesmo Serlei Fátima Disse Boa tarde Mora em Tramandaí No bairro Indianópolis Bom trabalho Para vocês A Lu Gomes Nos deu um boa tarde Irlene Frank Também nos deu um boa tarde Naimbaldes Disse Saudade Tramandaí E Imbé Só pelas férias A Jurema Disse Faxinal do Soturno Muito quente E a Lu Gomes Disse Travessa Piratininga Continua um caos A todo o estado Que está junto conosco A todas as cidades Do interior do estado Nosso Boa tarde Para vocês Obrigado Está na hora Nós estamos agradecendo A você que nos vê A você que está sempre Com o Dimensão News Dez horas da manhã O boletim da praia De Tramandaí Duas e meia da tarde O boletim aqui Do rio Tramandaí No Imbé Onde que a gente está E seis horas da tarde Do centrão de Tramandaí A cidade passada limpo O que está acontecendo na praia E as ruas da cidade De vez em quando A gente faz ao vivo Para você Hoje A avenida A emancipação Pelo que a edição Já nos passou Ela está bloqueada ali Duas quadras Entre o Barri Sul E o centrão Ali da cidade Não sei o que estão fazendo Estão Terminando Um pedaço Do calçadão Que já era Para ter terminado E não entrar o verão Por que? Porque aí o comércio Começa a berrar Ainda mais Numa quinta-feira Que é véspera Praticamente de Natal O pessoal está precisando Vender Fazer um dinheiro Girar o comércio E as quadras Estão fechadas Eu não sei Quem é que fez Essa tecnologia Toda aí Mas Quer deixar bonito Por um lado Só que teve tempo Para deixar bonito Ficou muito tempo Parado aquilo ali Aquelas obras E Começou em novembro Estou para novembro E Agora o comércio Está na hora de vender Que é a semana de venda Semana de venda Está todo mundo berrando E com razão Está fechado Já viu Gente Um abraço para vocês José Bueno Da cidade de Imbé No boletim do verão 2023 Bandeira amarela Nas bandeiras Guarda vida em todas Guaritas Movimentação aí Da operação Verão total Obrigado a vocês O oferecimento É da TIM Oferecimento da TIM Telefonia celular E também do parque De diversões Tupã Aqui na avenida Nilza Godó Imbé Passando a ponte E hoje É quinta-feira Hoje abre O parque Tupã A gente vai passar por ali E mostrar para você Como é que está O parque Tupã Este é o Dimensão Boa tarde